Letícia Spiller comenta sobre os giros que quebraram a internet Após virar meme com seus giros no programa de Ana Maria Braga a atriz Letícia Spiller explicou o significado O movimento faz parte dos ritos tibetanos que harmoniza os centros de energia do corpo e previne o estresse e a ansiedade e é inspirado na yoga Olha só, hein? E o povo zoando Letícia nas redes sociais Nosso Drops vai ficando por aqui Para saber tudo sobre famosos e cultura pop acesse já popzone.tv Se inscreva aqui em nosso canal Nós temos vídeos novos todos os dias Um beijo, até o próximo Drops Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau.